Mariana! Oi Gabriel! Bora lá pra pracinha? Bora, deixa eu fazer pra mãe. Ai, tomara que a mãe dela deixa. Gabriel, ela deixou, vamos! Eu gosto tanto dessa pracinha porque é tão ventilada aqui. Bem, gosto muito daqui. Gabriel, queria te perguntar uma coisa. Você viu a menina que chegou nova aqui no bairro? Vale, não, tá vendo? Parece que todo dia chegou uma pessoa aqui nova no bairro. Pois é, e... Aquela menina chata. É mesmo, tá vindo na nossa direção. Gente, eu acabei de se mudar pra um bairro novo e eu não gostei nadinha daqui. Olha gente, esses são os meus vizinhos. Eles não são da mesma classe que eu, mas eu vou tentar fazer a amizade com eles. Ai, eu amei esse seu molatom do BTS. Ai, obrigada. Ai, eu já tirei foto com eles, já fui pro show deles, sabia? Ai, sério? Pois é, deixa eu ver a foto. Não, não precisa. Gente, você sabia que eu morava lá nos Estados Unidos, na minha mansão em Orlando? É muito bonito lá. Se vocês não foram, vocês vão te encontrar aqui que é muito bonito, viu? Ai, que legal. Ai, que legal que você já foi pros Estados Unidos. O meu sonho é ir também. Meu sonho é ir pro Japão. Ai, eu vou pra lá mês que vem e mostrei o som de lá. Nossa, que engraçado, né? Você tem parente em todos os lugares do mundo. Ah, sim. A minha família é de todos os países. E se duvidar, elas são muito ricas. Eu sabia que essa menina era legal. Ela já tá começando a se amostrar. Olha, gente. Esse é o celular que eu comprei nos Estados Unidos. Muito lindo. E qual o celular de vocês? Eu não tenho celular, não. O celular quebrou porque caiu da rede. Ai, já tá na hora dos meus sonhos de beleza. Então, gente, tchau, tchau. Amanhã eu apareço por aqui. Então, a gente já vai também, né, Gabriel? Vai. Uma menina, tia, só porque tem uma lesão do vestido. Espera aí que eu vou pegar um mungualzinho. Ai, esse daqui é muito mais bonito. Eu vou se achar pra aquela menina. Amanhã eu tô indo fazer um pedacinho lá fora. Tá certo. Tenha cuidado. Tchau, tchau. Tchau. Você tá com uma lesão do BTS igual o meu? Só muda a cor. Eu já tive um dia de princesa com eles. Foi muito legal. Foi eles que me deram esse casaco. Foi muito legal. Foi muito top. Ai, que legal, Natácia. Tchau, amiga. Tchau. Tchau. Oi, amigo. Como é que tu tá? Gabriel, eu não tô mais aguentando aquela menina. Ela é muito amostrada. É muito chata mesmo. Eu não fico com ela também, não. Pois é, ela é muito amostrada. Quando eu tava vindo pra cá, ela tava com o moleto do BTS igual o meu. Diz que teve até um dia de princesa com eles. Não é que eu esteja com inveja dela, não. Mas é porque eu não gosto de gente amostrada, não, viu? Mesmo a Mariana, eu não gostei dela por causa disso também. Mas vamos deixar de conversa. Vamos lá pra praçinha? Ah, Mariana, eu tenho uma coisa muito legal pra te amostrar. Sério, Gabriel? Eu adoro surpresas. Me mostra logo aí pra mim ver. Mariana, tá certo. Mas eu só vou te amostrar se eu não chegar lá na praça. Vamos lá que eu tô curiosa. Mariana, olha ali quem tá vindo. Ai, meu Deus, não acredito que essa menina tá vindo aqui de novo. Com certeza ela vem se amostrar. Eu tô me marcial de São Paulo. E a minhakeria... Tá viral de São Paulo E aí pra gente pra te amostrar. E aí proib кого Legenda Adriana Zanotto 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 Natácia, por que você tá tão preocupada? Porque você disse que ia ganhar um novo? Gente, eu menti pra vocês. Esse celular é da minha mãe e eu não tenho celular. Natácia, confia em mim que eu vou te ajudar. Natácia, olha o seu celular, tá novinho em folha. Eu não acredito! Como é que você consertou? O meu pai, ele trabalha consertando o celular. Aí eu pedi ele pra consertar o seu e foi de graça, viu? Não precisa pagar, não. Eu não acredito que você fez isso por mim. Depois de tudo que eu fiz com você, você ainda me ajudou. Natácia, não precisa ficar assim. Eu só fiz o que é certo. Desculpa, viu, gente? Natácia, não precisa ficar assim.